Estamos aqui então no All Star de novo, e agora porque temos muitas novidades, e nesse vídeo aqui eu só vou testar a unidade, e talvez fazer um modo Infinity, um spoiler, tipo assim, que eu consegui com Speedwagon, que eu consegui pegar ele, eu consegui dar 30 milhões lá no mundo 3, 30 bilhões no caso né, e é isso, tá ligado, farmei bastante gema, só que eu gastei bastante também, atrás desse Uzui aqui, porque eu vou precisar dele pra passar a Raid lá de Kimets, tá ligado, pra pegar Fire Orb, e basicamente é isso, aí aqui ó, como vocês podem ver, tem esses bichinhos aqui, aqui tem o polvo, que esse polvo é maneirinho, ele meio que armazen, ele é tipo um banco, tá ligado, que ele vai armazenando dinheiro assim ó, e você pode pegar ele, tá ligado, só que uma vez só, tipo, você vai coletar uma vez e é isso, tá ligado, tipo, e vai adicionando por aí, tá ligado, tipo ó, se você é o pai ele normal, vou botar ele aqui no máximo, que isso cara, muito bom, que isso, ó, ele dá 1 milhão, por, tipo, já dele, tá ligado, só de ser o pai ele, você pode pegar 1 milhão, e, beleza, aí tipo, e ele vai ganhando 150 mil por aí, tipo, vai enchendo, vai enchendo, e depois você dá cash out ali, tá ligado, que vai coletar tudo de uma vez só, tá ligado, tipo, esse dinheiro todo você pode coletar, aí que voltando aqui, não sabe, é, seguinte, já peguei aqui os bichinhos, tá ligado, e aqui ó, eu peguei um diavolo, tá ligado, tipo, eu tava com 760, 60, 60, estardustes, tá ligado, falei, ah, vou dar 3 giros aqui, e ver o que que vem, né, de bobeira, assim, aí, não, peguei, tá ligado, tipo, um diavolo, E, é isso, vamos testar esse Digo Ganesh aqui, que ele é o mais fraquinho aqui, ele é esse Gol Target, beleza, eu sei que a evolução dele é roubada, tá ligado, é forte demais, só que, o problema é que, custa 10 milhões pra colocar em campo, tá ligado, Então, vamos, puxando aqui, o que difere desse cara é o seguinte, tipo, é a velocidade de ataque, tá ligado, porque ele não tem um ataque novo, ó, tipo, ele dá 175, mas a cada, tipo, metralha o bichinho, ó, tipo, fica metralhando ele, tipo, de umas agulhas doidas, Mas, tipo, dá dano pra caralho, tá ligado, quando ele saiu, porra, ele, ele era, o ápice, tá ligado, não dava muito dano, porque hoje em dia, serve de porra nenhuma, beleza, então, vamos ver o, que a voa, ó, tem um efeito maneirinho, beleza, Esse aqui, ó, é single target, tá ligado, só que, se eu, opa, esse de 12 e coisa aqui, ó, ele vira Fuawei, tá ligado, ó, Dá um estouradão muito doido, caralho, tá com uma pedra, sei lá, tá ligado, ó, caralho, que doideira, mena, ó, brabo, ó, que beleza, e nesse upgrade aqui, ó, ele dá bleed também, Só que o problema é que, tipo, eu tenho, tinha bleed pra usar Nezoka, tá ligado, caralho, só que, lá no mapa de coisa, toma stand, tá ligado, quem não foi de Kinect, toma stand, caralho, que maneirinho, porra, ele destruiu o cara, ok, E aqui é o máximo dele, ele vira cone, e, dano bleed, 91k de dano, tá ligado, Vou upar esse daqui, Tá, vai, ó, beleza, Muito maneiro, muito maneiro, tá ligado, esse aqui, nós vamos upar pra 7 estrelas, que esse eu sei que é brabo, tá ligado, não, vai demorar bastante, mas, é isso, né, Aqui o speed wagon, porra, o melhor que tem, existe nesse mundo, olha só, só vou upar no direto aqui, ó, Porque, assim, porque, mano, ele é muito, dá muito dinheiro, tipo, aqui a Bulma, mano, a Bulma não chega nem a 100k, tá ligado, maluco, dá 250 mil de dinheiro, Simplesmente um ídolo, beleza, e aqui eu tô testando os personagens sem, até esqueci de falar, sem Brook, né, mas, é isso, Aqui tem esse grifo aqui que eu ganhei, irmão, não sei da onde é isso, tipo, eu ganhei lá no terceiro mundo, tá ligado, no eventozinho que tem, Tipo, você pega um stick de quem tá no banner, tá ligado, é meio estranho, mas, hum, dá freezing, Beleza, bring it to, maneirinha ali, dando freezing, ó, irmão, pior que é melhor que aquela minha vezinha, E tem, e tem uma coisa, não, não coisa, 13, só a range que é menor, né, e faz bugar, hein, porra, Vai se bem, faz o que? Não entendi, mas, nossa, laga bem, né, Maneirinha ele, talvez, o problema é que o cone dele é mais ruim, então, né, ok, e agora a gente vai ver, Mano, eu vou botar o Brook aqui, tipo, você vai botar ele aqui, ó, que é o que dá buff, o melhor buff do jogo, Eu acho totalmente, tá ligado, ó, mano, brabo, tá ligado, ó, Sou o King, e é isso, ó, Aqui, se eu, opa aí, ele tem muito upgrade, tá ligado, ele fica com uma área enorme aqui, ó, Fica de 59, só que, você dá pra fazer aquele buff infinito aqui, porra, aí a área dele aumenta pra caralho, tá ligado, Então, eu vou fazer aqui, Ó, é o seguinte, Um buff infinito, calma aí, Aí eu vou fazendo 2x, ó, você dá, tipo, você aperta, Aí você conta, 1, 2, 3, 4, 5, e aperta no segundo, beleza, Aí agora você já fica aqui no terceiro, esperando a espadinha sair, tá ligado, ó, A espadinha saiu, você já clica, ok Aí, beleza, você espera, a outra espadinha sair ali, ó, saiu, você clica, ó, bem, Tá indo tudo certo, ficou com os 4, porque tá certo, tá ligado, Aí, ó, é o seguinte, você vai esperar, e saiu, aí você bota auto-utilite A mesma coisa aqui, agora você vai fazer com os 4, tá ligado, isso aqui, ó, saiu, você aperta, e auto-utilite Ok Aí agora aqui, ó, você vai esperar, espera sair, beleza, e auto-utilite E aqui é a mesma coisa Saiu, e auto-utilite, beleza, o buff tá coisa, como você pode ver, eu já tô com 200 quantos de buff E pegando 70 de range, ou seja, é muito grande, tá ligado, você pode botar tropa em toda essa área Que ele vai buffar Ele dá range e dano, eu acho, tá ligado Já não é influenciado E aqui tem um homem, tá, imparável esse maluco Olha, começa full away Vou mostrar aqui, pena que ele é um pouco caro, só que com os P.D.A.G.O.N. agora dá pra manter, tá ligado Antes não dava não, com a Buma, não dava pra botar o último upgrade dele, não O problema é que eu tô com coisa, né, puta merda Eu tô buffado aqui, né, não vai dar certo Tem que botar, acho que aqui Pro coisa não buffar ele Ah não, dá pra botar naquilo aí Vamos botar nesse daqui, ó Começa full away Pegando um ar, dando 5k, tá ligado Fraquinho, beleza, aí tu vai upando ele aqui, ó Não muda ataque, até esse upgrade aqui Tem carinho e tal, mas, ó Beleza, e aqui ele troca pra cone E solta meio que não come ranha, tá meio bugado Mas, é isso E beleza, vamos spawnar mais aqui E esse bicho fica muito quebrado, tá ligado Aí você dá 15k, ó, 40k Aí aqui, ó, ele aumentou a range, caralho Tá ligado? E tá dando seus 500k, beleza Aí você tem esse de 300k aqui que ele vai pra 1 milhão de dano Aí tem um de 500k, aqui que ele fica o cara, tá ligado? Tipo, pra história ele é muito bom, até aquele upgrade ali E agora é desse daqui, não Tipo, aí 500k, ó Ele já dá 2 milhões E agora é 750k, tá ligado? Então ele dá... E ele dá stun, tá ligado? Toda, tipo, a cada 10 segundos ele dá, tipo, ele stunna os inimigos Tipo, no ataque dele E ele vira morteiro gigantesco aqui Uma coisa de 105 de range Porra, bom, tá? 3 milhões? Que isso, monstro E vou mostrar essa animação aqui, né? Não sei se vai dar tempo Ah, dá É o que... É, que é zon, tá ligado? Aquele bagulho lá que ele usa no freezer Cortar o rabo do freezer E é isso, bolado E agora vamos ver com... Com coisa, tava 3 milhões, né? Vamos ver com o Brook aqui Opa, no máximo Beleza E... 11 milhões de dano, né? Um Coririn com 11 milhões de dano Simplesmente O brabo, tá ligado? Muito bom, muito bom E vou tentar fazer um Infinity, eu acho Tá ligado? É aqui, meus amigos, né? Eu tô no... Infinity Mode do terceiro mundo Que eu tenho que fazer aquela missãozinha ali, tá ligado? E basicamente é isso Vamos botar... E... Speed de água Se não, eu ia me lascar aqui É... Tá auto-skip, beleza? Vou tirar o efeito Porque... Vai começar a lagar, né? Beleza, vai começar a vir os maluques Desacelerate, problema é esse Vai ter que trocar o wave Seu cu, irmão Seu cu, velho E aí... O que eu vou tirar Que o pare-fei É... Que o pare-fei É... Que o tê良 É... É... Good, tê É... Tá... É... Bola... Tô... Tá... E aí E aí